Olá pessoal, este vídeo vou te mostrar como montar seu próprio negócio de sabonete artesanais em casa e ganhar de 2 a 5 mil reais já no seu primeiro mês. Você vai aprender a montar o negócio em um dos mercados mais promissores do Brasil que hoje movimenta mais de 3 milhões de reais por mês. Assiste esse vídeo até o final. E aí Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil E aí Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil E aí Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil E aí Eu vou te mostrar como um dos mercados mais promissores do Brasil E aí Música 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 Música